Bom dia a todos, em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite à Escola de São Paulo de Beiros, endereçado ao Presidente da Liga dos Minas Pesas, cumprimentar a sua variadora e na pessoa da sua variadora todos os presentes aqui na mesa, aos nossos companheiros de Espanha uma salvação especial, bem-vindos ao nosso país. Dizemos que temos analisado com cuidado o trabalho que tem sido desenvolvido pela Escola Nacional de Bombeiros, a Escola Nacional de Bombeiros, dados bem recentes, dizem-nos que durante o presente ano teve uma presença de 85% da informação descentralizada, portanto, de formação que chegou às portas de todos os corpos de bombeiros, portanto, este é o caminho que deve ser percorrido, portanto, a Escola Próxima dos Bombeiros, dados nota também, mesmo sendo do acontecimento geral que a Escola Nacional de Bombeiros tem também agilizado um conjunto de parcerias internacionais com vários agentes, vários processos, nomeadamente um que irá encerrar brevemente, o projeto Mephisto, que visa uniformizar a linguagem no domínio dos incêndios florestais, portanto, nos países mediterrâneos. Também o já conhecido projeto de realidade virtual foi, é já um exemplo do nosso país e muitos outros que já nos vieram visitar, portanto, esta palavra, obviamente, endereçada até pelo convite da Escola, é um reconhecimento do trabalho que a Escola está a desenvolver e esperemos agora um pouco por aquilo que vai ser, sabemos que é a vontade política também fazer uma alteração à escultura da Escola Nacional de Bombeiros, portanto, estamos com muita vontade de ver o que é que efetivamente o futuro nos assegura. Mas, porque hoje é um dia de trabalho, não me vou alongar, desejar a todos uma boa jornada. Obrigado. Obrigado.